O Grande Mestre do Céu 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 E em cima a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Ou venha logo e me tire desta solidão Aquela colcha de retalhos que tu fizeste Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo e nossa pobreza Aquela colcha de retalhos está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Verás como agassar o colcha de sedim Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo O ar de lembrar da colcha e também de mim Eu sei que hoje não te lembras dos dias amargos Que junto de mim fizestes um lindo trabalho Se nesta tua vida alegre tens o que queres Eu sei que esqueceste agora a colcha de retalhos Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agassar o colcha de sedim Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo O ar de lembrar da colcha e também de mim O ar de lembrar da colcha e também de mim O ar de lembrar da colcha e também de mim Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agassar o colcha de sedim Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo Tu has de lembrar da colcha e também de mim Tranquei a porta do meu peito Depois joguei a chave fora E bem depressa eu mandei a solidão embora E nem dei o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito que só você tem quando quer me vencer Dona das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entra e abre a porta do meu coração Já sabe que o meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar das garras Desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero bis Rolar com você Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Como é que eu posso me livrar das garras Como é que eu posso me livrar das garras Desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero bis Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Toma das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entra e abre a porta do meu coração Já sabe que o meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar das garras Desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero bis Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Como é que eu posso me livrar das garras Desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero bis Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Num saco de estopa com empira amarrado Eu trago guardado é a minha paixão Uma bota velha Chapéu cor de ouro Rainha de couro e um velho facão Tenho um par de esmora Uma rei e um laço Um punhal de aço e rabo de tatu Tenho uma guaiaca ainda perfeita Caprichada e feita só de couro-gru Do lampião quebrado só resta o pavio Pra lembrar o frio eu também guardei O perrego franco que perdeu o pelo Apesar do ser o pão que eu cuidei Também o cachimbo de cano do longo Quantos pernilongos como ele espantei Um estribo esquerdo que guardo com jeito Porque o direito nascer que eu quebrei A nota fiscal já toda amarela Da primeira cela que eu mesmo comprei A insoledade na casa da cinta 230 na hora paguei Também o reciclo já todo amassado Primeiro ordenado que eu faturei É a minha traia num saco amarrado Num canto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado A lida de gado que eu sempre gostei Assim enfrentei esse trabalho duro E fiz meu futuro sem violar a lei O saco é a relíquia com meus apetrechos Não vento e não deixo ninguém pôr a mão Nos trancos da vida segurei o taco E o ouro do saco é a recordação Não vento e não deixo ninguém pôr a mão Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei você andou Onde jurei você jurou Onde chorei você chorou Minha proposta você aceitou Amei demais você abusou Meu coração você maltratou Tudo que fiz você zumbou Tudo que eu era Nem sei quem sou Quatro inferno Com o seu amor Só eu amei Você não me amou Não adianta mais Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Chega de chorar Onde jurei você jurou Onde chorei você chorou Onde chorei você chorou Minha proposta você aceitou Amei demais você abusou Meu coração você maltratou Tudo que fiz você zumbou Do que eu era Nem sei quem sou Nem sei quem sou Lá pro inferno Com o seu amor Só eu amei Só eu amei Você não me amou De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha No meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sabiá Cantando no Jequitivá Por nossa senhora Por nossa senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta as campinas Aos domingos dia Passear de canoa Nas lindas lagoas E águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O enham bufiando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer É bailar É bailar É rodeio É rodeio Festa de pião Também tô no meio É bailão É rodeio Festa de pião Também tô no meio Uma sanfona É bailão É bailão É rodeio É rodeio Festa de pião Também tô no meio É bailão É rodeio Festa de pião Também tô no meio É bailão É rodeio Festa de pião Também tô no meio É bailão É rodeio Festa de pião Também tô no meio Fim de semana O coração se agita Eu me arrumo E me perfumo todo Onde tem festa E mulher bonita Só vou embora Quando passa o rodo Trago a morena Pra junto do peito Vem no compasso Do meu coração Eu me agarro Na sua cintura A gente faz loucura Pra dentro do salão É bailão É rodeio Festa de pião Também tô no meio É bailão É rodeio Festa de pião Também tô no meio É bailão É rodeio É rodeio Festa de pião Também tô no meio É bailão É rodeio Festa de pião Também tô no meio É bailão É rodeio É rodeio Festa de pião Também tô no meio É bailão É rodeio Festa de pião Também tô no meio Festa de pião Também tô no meio Festa de pião Também tô no meio Festa de pião Festa de pião Festa de pião Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu Festa de pião exemplo Festa de pião Até que ela se cansou O tempo Festa de pião Festa de pião Festa de pião Festa de piive e humanidades Eu preciso Festa de pião Festa de pião Sé que eu lame Festa de pião Festa ha Não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que ouve alguém Já tomou o meu lugar She's not crying for me She ain't loving it all There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore Ela nem vai me escutar Depois de tudo que passou Eu sei que é tarde pra tentar Ela já tem um novo amor Sometimes you know I feel so foolish If I knew them would I know now Another tear would never fall Cause I'd give all of my heart If we could work things out somehow Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que ouve alguém Já tomou o meu lugar She's not crying anymore She ain't loving it all There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore She's not crying anymore There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore A new love takes my place A new love takes my place Não me vejo sem você Na minha vida Não consigo dominar Essa paixão Esse amor que tão bonito Fez de nós Dois amantes presos Num só coração O seu corpo tem segredos Tão guardados São mistérios que só eu sei descobrir No meu corpo só você sabe onde estão Os desejos que eu gosto de sentir Nós somos assim Como a glória raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser Muito feliz Sem preconceitos Esse amor inventa novas formas de prazer Muito prazer Se descobrem Se descobrem Se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Não há nada proibido Não há nada proibido A não ser deixar de ser Muito feliz Sem preconceitos Sem preconceitos Nesse instante Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem Se descobrem Se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem Se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem Se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem Se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Uma boa Cantando bem alto Queremos saber Quem é que vai cantar mais alto aqui Né, Charol? Só vocês Quando a gente ama Mais alto, vai A galera lá Todo mundo Alô, São Paulo Começa tudo de novo, hein? Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Lembrei de que Lembrei de que Novo amor de mim Aquele fim De um grande amor Já esteve grudando Em nosso suor Oh, paixão Só vocês agora De novo Mais alto A gente ama E não vive junto Da mulher amada O que eu encontrei O que eu encontrei E me deixou mais triste E me deixou mais triste Novo amor de mim Aquele fim De um grande amor Já esteve grudando Em nosso suor O que eu encontrei Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor Entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar Continuar a minha vida Assim Se o amor que morre ao dentro Dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor Entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida Assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Se o amor que morreu dentro dela Oh, vida amargurada Quanto a dor que sinto Neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na dentinha Tomar um pingão Oh, vida amargurada Quanto a dor que sinto Neste momento em meu coração Oh, vida amargurada Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na dentinha Tomar um pingão Ela foi embora Partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Ela foi chorando Sentindo pena Em me deixar Qualquer dia Deste esquivo De fome Saio zoando Onde ela mora Junto Deus Que eu vou morar Oh, vida amargurada Quanto a dor que sinto Neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na dentinha Tomar um pingão Oh, vida amargurada Quanto a dor que sinto Neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na dentinha Tomar um pingão Ela foi embora Partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Sentindo pena Em me deixar Qualquer dia Deste esquivo De fome Saio zoando Onde ela mora Juro por Deus Que eu vou morar Oh, vida amargurada Quanto a dor que sinto Neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na dentinha Tomar um pingão Oh, vida amargurada Quanto a dor que sinto Neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na dentinha Tomar um pingão Oh, vida amargurada Quanto a dor que sinto Neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na dentinha Tomar um pingão Não aperto mais, vou lá na vendinha, toma um pingão Não aperto mais, vou lá na vendinha, toma um pingão Não aperto mais, vou lá na vendinha, toma um pingão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ser el dueño de tu corazón Quien te tuviera Guadalupe Quien pudiera Ser aquel que va a tener tu amor La vida entera En noches que son amargas Noches tan largas Y sin estrellas Un rayo de luz la guía También la cuida Y está con ella Su vida no es nada fácil Pero la vive con ilusión Conocer en la tristeza Y creer en el amor Así es será Guadalupe Guadalupe Quien pudiera Ser aquel que va a tener tu amor La vida entera Guadalupe 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 Meu Deus, se tiver um jeito, muda o defeito que me magoa Me traga ela de volta, ou então me arranje outra pessoa Meu Deus, o que tô passando, eu posso dizer, nem cachorro passa Eu sou tão ligado nela, que outra mulher pra mim não tem graça Meu Deus, tô pedindo alguém, mas posso cair em contradição Pois só ela é o remédio, que cura o tédio dessa paixão Meu Deus, eu mudei, tô arrependido Sei que fui burão e por ser machão só tenho sofrido Meu Deus, eu mudei, sou outra pessoa De saudade dela sou um menino que chora à toa Meu Deus, o que tô passando, eu posso dizer, nem cachorro passa Eu sou tão ligado nela, que outra mulher pra mim não tem graça Meu Deus, tô pedindo alguém, mas posso cair em contradição Pois só ela é o remédio, que cura o tédio dessa paixão Meu Deus, eu mudei, tô arrependido Sei que fui burão e por ser machão só tenho sofrido Meu Deus, eu mudei, sou outra pessoa De saudade dela sou um menino que chora à toa Meu Deus, eu mudei, sou outra pessoa De saudade dela sou um menino que chora à toa Andei, 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 andei até encontrar Este amor tão bonito Obrigado Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto